Música Música Após a guerra em Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, a economia iraquiana estava em crise. Mas o país continuava tendo a maior força militar da região. Durante o conflito, o governo de Saddam Hussein havia feito dívidas bilionárias com o Kuwait e a Arábia Saudita. Ele tentou fazer com que estes países perdoassem parte da dívida, mas eles recusaram. O Iraque pretendia recuperar a sua economia através da venda do petróleo, mas o baixo preço do barril diminuiu seus lucros. O Kuwait e os Emirados Árabes estavam vendendo quantidades maiores do que o permitido pelo OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo Reduzindo o preço do barril e causando um prejuízo bilionário ao Iraque. Saddam também acusou publicamente o Kuwait de roubar petróleo iraquiano na fronteira, alegações que foram negadas. Com justificativa de invadir o território vizinho, Saddam também alegava que o país era um produto do imperialismo britânico, já que em 1922 a Grã-Bretanha dividiu o território que antes era Mesopotâmia, definindo as fronteiras do Iraque e Kuwait. Em 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o pequeno país rico em petróleo e com ampla saída para o mar, após ter mobilizado 120 mil soldados. Em contraste, o exército kuwaitiano tinha apenas 16 mil soldados. Entretanto, a comunidade internacional não permitia que o Iraque tivesse o controle de 20% das reservas do petróleo do mundo. A Organização das Nações Unidas ordenou que as tropas saíssem do Kuwait, mas a ordem não foi obedecida, nem mesmo após as sanções econômicas e diplomáticas. O presidente norte-americano George H. W. Bush autorizou que as tropas fossem enviadas para a Arábia Saudita, enquanto a ONU dava um ultimato para que o Iraque retirasse suas tropas do território vizinho até o dia 15 de janeiro de 1991. Uma coalizão envolvendo mais de 750 mil soldados em mais de 30 países liderado pelos Estados Unidos e Reino Unido foi montada. O prazo foi ignorado e, no dia 17 de janeiro, um ataque aéreo em Bagdá iniciava a Guerra do Golfo. A operação militar foi batizada de Tempestade no Deserto. Os bombardeios aéreos e navais contra o Iraque enfraqueceram as forças iraquianas, destruindo mísseis, equipamentos e infraestrutura. Em 24 de fevereiro, as tropas da coalizão iniciaram os ataques por terra. Um dos episódios mais chocantes da guerra aconteceu na noite de 26 e 27, quando dezenas de milhares de soldados iraquianos se retiravam do Kuwait pela rodovia 80, que liga os dois países. Eles foram emboscados pelas forças americanas, que atacaram por terra e ar, causando um enorme congestionamento. Durante 10 horas, aviões atacaram com armas e explosivos, alvejando qualquer um que tentasse fugir. Após o massacre, o local ficou conhecido como Rodovia da Morte. No dia 28, após 100 horas de ataque terrestre, George Bush anunciou um cessar-fogo e as tropas iraquianas se retiraram do Kuwait. Entretanto, antes destruíram o país, incendiando mais de 700 postos de petróleo, e queimando 2% das reservas kuwaitianas e derramando petróleo no mar. O fogo demorou 8 meses para ser apagado. O fogo demorou 8 meses para ser apagado.